É, galera, novo item graças aqui no Obloss, beleza? Agora mais uma caixa aqui, velho, segunda caixa aqui, segunda semana, velho E bom, aqui, mano, você tem que estar entrando nesse jogo aqui, olha só, cadê o jogo? Saber Simulator, velho, tá deixando ali na descrição, beleza, do jogo É um jogo bem famoso mesmo, tá ligado? Depois de entrar aqui, velho, deixa eu só ver, tá gravando, tá gravando, beleza? Basicamente, você tem que procurar esse portalzinho aqui, que tá literalmente no spawn, tá? Então deixa eu estar indo lá, mano Ah, é, tem umas coisinhas aqui, tá ligado, meu parceiro? Tem umas coisinhas aqui no jogo, velho Vamos entrar aqui, velho, vamos estar dando um start mission E agora, galera, olha só, aparecem umas coisinhas aqui na tela, olha só, mano Basicamente, tem que matar 10 plasma golems Que são esses plasma aqui, que o Guga tá ali, inclusive Tem que matar um plasma boss e basicamente treinar até o level 5 plasma Então vamos começar aqui, velho, esse aqui deve ser o plasma boss Vamos estar matando ele aqui, mano, vamos lá, vamos lá, velho Nossa, eu tenho que parar de pular, velho, pelo amor de Deus, mano Cara, pra mim tá bem de boa, porque eu sou um pouquinho evoluindo nesse jogo aqui Mas provavelmente, mano, se você por causa ainda não jogou esse jogo aqui até hoje Então já provavelmente vai ter um pouquinho de dificuldade dele Porque, creio ou não, velho, é um simulator, você tem que ir evoluindo e pá, mano Mas é bem de boa, não é tão difícil assim, não, mano Não é tão difícil assim, não, velho Bora tá matando aqui, velho E, bom, aqui nesse lugarzinho aqui, olha só Que parece um ritual do mal, né, mas beleza Nossa Ok, né, mano, ok É, beleza, galera, voltei aqui, né, mano O jogo... É, eu acho que o jogo tá quebrado, mano Meio quebrado, eu diria, velho Então vou tá voltando aqui, velho Bora lá matar o carinha aqui Ele tá quase morrendo Meu Deus, ei Cara, eu tô dando rage nesse jogo, velho Cara, que jogo quebrado, mano Meu Deus, velho Não, tô zoando, tá Não, o jogo não é quebrado, não, velho Vou parar aqui de ficar brafo, mano É que, meu Deus, cara Que bagulho zoado, mano Meu Deus, é Então a gente tá voltando aqui, velho É, quebraram o boss ali, mano Igual vocês iram Mas eu ganhei, tá Eu ganhei a bad, mano Isso que importa Tu bora tá matando aqui Eles aqui rapidão, beleza Vamos lá, vamos lá, velho E vou tá dando dano em cada um, tá Porque talvez as assistências contem, tá, mano Vamos lá, assistência, assistência Eu quero assistência, mano Não quero matar, não, velho Me perdoem, meu irmão Vamos pegar mais assistência aqui, mano Golemzão brabo, velho Cara, tá Esse vídeo aqui, tá ligado Ele é bem tranquilo, velho Só que aí eu comecei a estar Upando um pouquinho Teus spares e tal Porque talvez, mano Esteja sendo um pouquinho difícil pra você, mano Não sei, talvez, mano É que eu também, tipo Não adianta ficar falando que o jogo tá fácil Sendo que eu tenho um monte de item aqui no jogo, tá ligado Então, né Quem é novo no jogo aqui Provavelmente vai ter um pouquinho mais de dificuldade Mas é como qualquer simulator aí, galera Bem de boa, velho Tamo tá vendo aqui quantos que eu consegui já, mano Ó, consegui 3 barra 10, mano Então, quando eu terminar aqui, mano Eu volto, beleza, mano É, beleza, galera Eu tô aqui na reta final Pra ganhar o evento, velho Vamos ver quantos que eu consegui Matei 10 boas, mano Matei aqui, tudo certinho E agora você tem que evoluir o level Pra conseguir os negócios certinho, tá Só falta literalmente evoluir o level Como que faz isso? Segue meu mouse aqui Olha só, clica aqui Olha só, nesse lugarzinho aqui De evoluir, mano É, embaixo do teu dinheiro, mano E, bom, aqui é só clicar em level up, olha só De pra eu ir pro level 3, pro 4 Você precisa de mais dinheiro ainda, tá Nossa, eu preciso só de 1, cara Meu Deus, velho Então, pra conseguir esse dinheiro aí Você tem que ir basicamente Ir matando o boss Matando todos os bichinhos aqui Que você vai conseguindo Basicamente passar de nível e tal Quando eu conseguir os level Tudo certinho aqui Eu volto É, beleza Acabei de conseguir aqui, velho Tudo certinho, olha só, mano E, bom, agora, mano Pra gente, eu conseguir aqui, velho É, ir pro level 5, tá É, meio difícil, tá Meio complicado Vai levar uns 15 minutinhos, velho Tu pode ter que ligar aqui Em level up, mano Depois disso, mano Tô level 5 aqui no plato, mano Clube de Vítulos, missão também, velho Então é só clicar aqui, olha só Collect e reward Collect box, mano E pronto, mano Coletei a box, mano E depois disso, mano Você pode estar vindo aqui No teu avatar Só vamos ver se chegou aqui, mano Se bugou ou não, velho Vamos ver É, tá Meu Deus, é Não, vai dizer que bugou pra mim, não, mano Por favor, velho Aí, mano Apareceu Nossa, velho Mas que delay Meu Deus do céu, cara Já pensei que eu tinha quebrado o jogo aqui Mas, por tudo, não Acabei de ganhar aqui, velho É, bom Tá aqui o item do certinho, olha só Bem de boa na lagoa É um item que fica do teu lado, mano Que diferenciado, mano Beleza, velho Tu cara, bem dura mesmo Tá ligado Muito de boa, velho Entrei no jogo aqui, olha só Tá deixando o link do jogo na descrição, velho Vem aqui nessa parte aqui do portal, mano Que você tá conseguindo bem de boa, olha só Só clica aqui, mano Se segue aí, tudo certinho Tá igual eu fiz pra vocês no vídeo, velho Então, galera Muito brabo pra tomar o meu estilo de vídeo, beleza Lembrando Só pro jogo que tá aqui no servidor, olha só Só pro WCXCHI, mano É, que tá pedindo salvo aqui no chat também, mano Só pro NUERT, mano Então é isso, velho Link do jogo na descrição, mano Se inscreve aí Deixa o like Blá, 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 mano Então, fui isso Peraí Deixa eu finalizar o vídeo Falou, galera Não, peraí Nossa, fiquei gago do nada, velho Falou, galera Falou, falou E fui isso